Abra o seu coração E deixe brilhar em você A luz do amor Que em seu olhar Eu possa ver Um novo dia E abra sempre No brilho do sol E nas ondas do mar No azul anil do céu Cai e voltas a voar No perfume de uma flor No perfume de uma flor Que acaba de brotar Sinta em toda parte A vida lhe chamar Pra ser feliz então Abra o seu coração Abra o seu coração E deixe brilhar em você A luz do amor Que em seu olhar Eu possa ver Um novo dia A vida nascer No brilho do sol No brilho do sol E nas ondas do mar No azul anil do céu Cai e voltas a voar No perfume de uma flor No perfume de uma flor Que acaba de brotar Sinta em toda parte A vida lhe chamar Pra ser feliz então Abra o seu coração Abra o seu coração